Música Geraldo, eu tô lhe chamando A gente já quer partir Geraldo, eu tô lhe chamando A gente já quer partir O tempo se aproxima Já tá na hora de eu ir O tempo se aproxima Já tá na hora de eu ir Música Geraldo, eu tô lhe chamando A gente já quer vir 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 Que eu tô lhe chamando Música 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 O meu conhece o meu grito O meu conhece o meu grito E no palanque vai ver Mestre do samba bonito E no palanque vai ver Mestre do samba bonito Música 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 Pra brincar e ser mais feliz Seu primo voltou de novo Quando ele morreu e levou a mim E um poeta feliz E um poeta feliz Acho bonito porque Isso todo mundo diz Acho bonito porque Isso todo mundo diz Mas vamos fazer bonito Em Cândida Brasileira Mas vamos fazer bonito Em Cândida Brasileira E um poeta feliz O meu cabo é tudo bom Eu não vejo ele chegar Em Cândida Brasileira Em Cândida Brasileira De novo chegou Mas eu vi E um poeta feliz Disse eu gostei de você E um poeta feliz E um poeta feliz E eu gostei de você Sua chegada é bonita É assim que eu quero ver Sua chegada é bonita Ela é assim que eu quero ver Abertura A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira, toda a vida admirou A camida brasileira, toda a vida admirou A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira, toda a vida admirou A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira A minha amiga somaia, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira, já chegou na brincadeira Vamos lá.